E aí pessoal, tudo bom? Finalmente o Vegflix está no ar! Depois uma espera... Não foi tão longa, a gente chegou em mil rapidinho, né? Estamos começando hoje o primeiro vídeo E que responsa minha, hein? Responsa e uma honra! Mas antes de começar, eu quero agradecer esses meus parceiros Que fazem um time, que formam um time sensacional Me ajuda a não esquecer o nome deles, hein? As duas Gabis Ceci, Larissa, Priscila, Luísa E é claro, meu companheiro Matheus Valeu, vocês estão aqui comigo, hein, gente? Bom, vocês devem ter percebido Hoje eu vim visitar um museu Sabe por que eu vim visitar esse local Tão famoso em Curitiba? No ano que vem, serão 15 anos Da minha opção vegana E nesse tempo Eu vi muita coisa acontecer E é disso que eu vim falar com vocês Vocês já perceberam como o veganismo cresceu Tanto nesses últimos anos? Mas lá atrás já aconteciam coisas Que ao longo do tempo Fizeram com que a gente chegasse Aonde a gente chegou E já que a gente está no museu Que tal visitarmos Grandes momentos do movimento vegano Nos últimos anos? Vem comigo O primeiro acontecimento Que eu gostaria de destacar pra vocês Foi o acontecimento Que mais me marcou No início da minha história no veganismo Que foi o 36º Congresso Vegetariano Mundial Que aconteceu em Florianópolis Foi em novembro de 2004 Eu tinha acabado de me tornar vegano Não tinha a menor ideia Do que podia esperar num evento desse E foi marcante Aliás, eu tenho certeza Que aquele evento Trouxe uma nova era Pro movimento WEG Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso Só pra você ter uma ideia Naquele evento Foi lançado A Carne é Fraca Pela primeira vez Nós tivemos um evento Num grande hotel Foi no Costão do Santinho Com toda a alimentação Café da manhã Almoço, jantar Todo ela vegano Com participação de palestrantes Do mundo inteiro Eu digo do mundo inteiro mesmo Eram mais de 15 países Representados em palestras Ou seja Foi uma avalanche de informações E aquilo eu posso dizer pra vocês Do meu coração Deu a certeza De que minha escolha Estava correta E de que novos tempos Viriam para os animais O segundo acontecimento Que eu escolhi Passar pra vocês Aliás, quero dizer o seguinte Esses que eu escolhi Não significam Que são os únicos Mas foram alguns Que me marcaram E marcaram muita gente O segundo foi o caso Royal Caramba O caso Royal Quem que não acompanhou A invasão de ativistas No laboratório Na cidade lá de São Roque No interior de São Paulo Bom, eu lembro Que foi em outubro de 2013 Eu tinha Aliás Aliás, vou dar uma moral pra mim Eu tinha acabado de lançar O meu livro A galera Acho que foram nove ativistas Se acorrentaram Na frente do laboratório E falaram Daqui a gente não sai Enquanto não liberarem os animais Bom, passaram-se alguns dias De negociação E a coisa não andava Eu sei que de repente Uma multidão de pessoas Invadiram aquele laboratório Aliás, tem imagens aí Que ficaram marcantes E essa invasão Ganhou o mundo O Brasil virou o centro Naquela semana Do mundo Em relação ao movimento De respeito aos animais Os direitos aos animais E o interessante É que muita gente Não ficou sabendo Mas eu acho que Uns 15 dias depois Da primeira vez Eles resgataram Todos os beagles Foram mais de uma centena De beagles Mostraram a condição Dos animais E depois de 15 dias Mais ou menos Eles voltaram E resgataram também Uma centena Mais ou menos De camundongos Isso foi marcante E nunca mais O movimento ficou o mesmo Principalmente em relação A questão Do uso de animais Em pesquisas Até mesmo O Congresso Nacional Entrou nesse debate E algumas leis Até hoje São negociadas E eu acredito Que novidades Vêm por aí Porque o caso Royal Foi marcante O próximo acontecimento Foi algo Que pra mim Era inimaginável Em 2011 A Prefeitura De São Paulo Implantou Em todas As suas escolas Municipais A segunda sem carne Que aqui no Brasil É vegana Pra quem não sabe Aliás Natália Me deu uma fome Esse papo De segunda sem carne Comida Não tem alguma coisa Pra eu comer aí? Opa O que que é isso aqui Natália? Hum 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 Pô Essa manteiga é genial Végui Delicioso Tem alguma coisa Pra beber Natália? Ó Não Olha isso gente Da segunda sem carne Eu falando Da segunda sem carne O que que é? É iogurte? Qual que é isso aí? Ah Pô Delicioso Vida Me dei bem Natália Você é sensacional Como é que você lembrou De trazer isso? Obrigado hein Bom Vou continuar falando Com vocês gente Tomando aqui E comendo Então em 2011 A prefeitura de São Paulo Implantou a segunda sem carne Em todas as escolas Quase um milhão de alunos Foram atingidos Atingidos não Beneficiados E Agora em 2017 Mais loucura ainda Mais de 100 municípios Do estado de São Paulo Já adotaram E esse programa Só no estado E na cidade de São Paulo Já está atingindo Quase 4 milhões de pessoas Ou seja É muita gente Se alimentando Uma vez por semana Pelo menos Com uma alimentação Vegetariana Estrita Ou seja Vegana O próximo acontecimento O próximo acontecimento Eu posso dizer para vocês Que foi tanto marcante Quanto terrível Era agosto de 2015 E eu recebi uma mensagem No... Eu acho que foi por WhatsApp Que um caminhão Que transportava porcas Para o abatedouro Havia tombado no rodoanel Em São Paulo Aquilo mobilizou Dezenas de ativistas E a tentativa De virar o caminhão Foi filmada Em várias TVs Então TVs do Brasil inteiro Mostraram Todo aquele sofrimento E mais do que isso Mostrava que Quem estava tentando resgatar Pouco se importava com os porcos Eles estavam mais preocupados Em liberar a estrada Isso gerou uma comoção enorme Depois de muito tempo Conseguiram virar o caminhão Alguns porcos morreram ali mesmo Outros estavam dilacerados Os que sobreviveram Foram levados ao abatedouro Mas aí que veio algo interessantíssimo Os ativistas se reuniram E foram até a porta do matadouro E através de diversas negociações Conseguiram resgatar esses animais Que hoje vivem em um santuário Aliás se você puder ajudar Esse santuário sempre precisa de doações E aquilo foi marcante Esse acontecimento Ocorreu exatamente Dia 25 de agosto de 2015 E 2016 Nessa data Foi meio que comemorado Como uma data marcante Para o movimento E em 2017 aconteceu da mesma forma Porcos do Rodoanel Um dos acontecimentos mais terríveis E mais marcantes para o movimento Outro acontecimento Outro acontecimento marcante Foi uma verdadeira festa Isso mesmo Foi o Carnaval Sem nada de origem animal Que a Águia de Ouro Uma escola renomada até em São Paulo Do Carnaval Levou para a Avenida em 2016 Imagina Todos os adereços E o enredo Tudo que falava do Carnaval Toda a festa do Carnaval Da escola Foi sem nada de origem animal Isso foi marcante Foi a primeira vez Que uma escola entrou na Avenida Sem levar brumas Sem levar penas De animais E o tema Do samba enredo Também era ligado A questão animal Eu acho que isso foi marcante Dada a grandeza Que o Carnaval tem No Brasil e no mundo Então esse foi Um dos pontos também Mais interessantes E mais marcantes Que o movimento teve Ao longo desses últimos 15 anos E vamos para o último O último é bem rapidinho Mas foi inesperado E eu vou falar para vocês Agora dele E para fechar com chave de ouro Há pouco A delação Premiada Que pode ser despremiada Dependendo aí Do que a promotoria Achar correto Do senhor Joe Wesley E seu bando O que foi aquilo? Eles realmente Apresentaram aquilo Que o movimento Sempre quis mostrar Para as pessoas Mas sempre teve dificuldade Eles conseguiram mostrar Como existe sujeira Como existe corrupção E como os objetivos Dessa indústria Estão muito longe Mas muito longe De algo que seja relacionado A alimentação das pessoas Na verdade São interesses Que vão muito além Daquilo que se imaginava Então esse foi um dos acontecimentos Aliás esses dois Carne fraca E delação Dos homens fortes Da JBS Fizeram muito Pelo movimento E a gente vai começar A sentir isso Cada vez mais E aí? Gostaram desse vídeo Do Vegflix? Ah, vocês tem que ter gostado Aliás Se vocês não gostaram Não tem problema Isso é o legal Do Vegflix Porque na próxima Quinta-feira O que vocês vão ter? Não vai ser o Ricardo Vai ser um outro Vegflixer Falando de um outro assunto De outra forma Com outra abordagem É por isso que a gente diz Que o Vegflix É o canal Que traz o universo Veg Em um só canal Aliás eu repeti né O Vegflix É o universo Veg Em um só canal Aliás Eu vou pedir pra vocês Coloquem aí nos comentários Qual tema que vocês querem ouvir Eu falando aqui pra vocês Ou os outros Vegflixers Nos vemos no próximo vídeo Aliás o meu vai demorar um pouquinho Mas acompanhem dos outros Porque o Vegflix Veio E veio pra ficar E aí 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 E aí